Atenção papais, mamães e responsáveis, está na hora de vacinar seus filhos. A vacina infantil está disponível para todas as idades de 5 a 11 anos na rede pública de saúde. Faça a sua parte, vacinas salvam vidas. Eu trouxe os meus filhos para vacinar porque vacinas salvam, né? Estando vacinados, estamos protegidos, né? Vamos nos proteger e proteger aos nossos. Eu vacinei, estou super bem e agora vai ser melhor para se proteger da doença. Até o dia 28 de fevereiro, as vacinas estarão disponíveis na ESF Sibipiruna, ESF Flamboyant, ESF Saúde Lar e ESF Esperança. Nessa fase agora que estão voltando às aulas, é importante a vacinação para poder prevenir. E graças a Deus até hoje a gente não teve nenhum caso na família, mas é bem importante para eles agora nessa fase. Vamos prevenir essas crianças aí do coronavírus porque vai voltar às aulas, então vamos voltar eles todos imunizados. E atenção! Todas as crianças que se vacinaram e as que se vacinarem até o dia 28 de fevereiro, concorrem a duas lindas bicicletas. Essa é uma parceria da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação e Cultura. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente!